Maria, vamos! O trem já vai sair! Já! Trem saindo! Versão brasileira, Herbert Richard. Não vejo ele! Dona Maria! Adeus! E obrigado! Obrigado por tudo! Não, Dandinho, não vai! Dandinho, não! Agora chega! Anda! Não vai embora, Dandu! Eu sou a sua mãe, Dandu! Não vai embora, Dandu! Eu sou a sua mãe, Dandu! Você é meu filho! Eu sou a sua mãe, Dandu! Eu sou a sua mãe, Dandu! Eu sou a sua mãe, Dandu! E eu sou a sua mãe, Dandu! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Eu perdi meu filho! Eu sou a sua mãe, Dandu! Eu sou uma mãe, Dandu! Eu sou a sua mãe, Dandu! Obrigado.